Vintinho, 14 do time, cruzou na boca do gol pra Uribe, testou, guardou! GOOOOOOOL! Do time da massa, é do Mengão! Nos FLAFLUS é o Ai Jesus! Isso é Flamengo, o resto é clube! Cruzamento perfeito de Vintinho pra Uribe, tipo Colômbia! E empurra a bola na esquerda do goleiro Júlio César! Ficou estático, não tinha defesa! Ela vai no cantinho esquerdo dele e levanta a maior nação do futebol! É, Mengão! Gol de atacante, finalmente! Tava na hora, no clássico mais clássico do Brasil! O Mengão sai na frente no FLAFLUS! Mengão 1! Fluminense 0! E o brabo tem nome, Fernando Uribe! É hora do segundo gol do Mengão, o Vintinho na bola cruzou! Ela é testada, guardou! Gol do time da massa no FLAFLUS! É o segundo! Antes do primeiro tempo acabar, o Mengão faz o segundo gol! Pra voltar à luta pelo título! Pra subir na tabela! No cruzamento do Vintinho, Léo! Léo Duarte! 43 na camisa! Golzinho de cria! Golzinho de cria! O goleiro se esticou todo no achonada! Cabeçada sensacional! O brabo tem nome! O brabo tem nome! Léo Duarte! 43! 43 na camisa! Aos 46 do primeiro tempo de jogo! Nos FLAFLUS é o Ai Jesus! É o segundo gol de cabeça! Tua glória é lutar, Mengão! É lutar pra vencer com raça, amor e paixão! Mengão 2! Fluminense 0 no Maracanã! A festa começou, Perido! Falta só mais dois! Paqueta com a bola! Manda uma bomba! Sobrou pra Oribeola do terceiro! Vai entrar com o bala em tudo! Guardou! Gol! Do Flamengo! É! É do time da massa! Estão deixando a gente sonhar! O Rigol lutou até o fim! Apostou! Se deu bem! Ganhou do goleiro! O Fluminense está sendo humilhado no Maracanã! Virou goleada! Virou bagunça! O Rigol de novo! O Helio Bravo tem nome! Tipo Colômbia! O Uribe lutou com a camisa número 20! Bota na rede! 4! 4 do segundo tempo! O Flamengo dá um show no Maracanã! Um show no Fla-Flu! Ai, Jesus! Estão deixando a gente sonhar! Mengão 3! Fluminense 0! 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 Fluminense 0!